Música Os municípios brasileiros habilitados com laboratórios regionais de próteses dentárias pelo SUS, Sistema Único de Saúde, vão receber cerca de 4 milhões 490 mil reais. O dinheiro deve ser usado para aumentar a produção de próteses dentárias em todo o país. A lista com os nomes dos municípios beneficiados foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. E o repasse dos recursos federais vai ser feito pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais. De Brasília, Daniela Almeida. Música